Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. 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 Cristo venceu, aleluia, Cristo se voa, aleluia. O Pai de Deus, glória e poder, em nosso lugar, aleluia. O Pai de Deus, glória e poder, em nosso lugar, aleluia. Bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus que nos ama e que é nosso Pai, vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somente um coração que ama com sinceridade e gratuidade, pode encontrar o sentido da vida e obter a paz. Vamos pedir perdão a Deus, que é fonte do amor e deixar que seu amor gere vida entre nós. Senhor, pelas vezes que o egoísmo falou mais forte que vosso amor dentro de nós, Senhor, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Cristo, por ainda não sabermos amar nossos irmãos e irmãs, da mesma forma com que nos amastes, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, por sermos indiferentes à dor das pessoas e por não termos sido solidários, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ouvir a Palavra do Senhor. Ele é vida, é amor. Hoje fica o coração. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para a cidade de Elistras e Cônia, em Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os esvortavam a permaneceres firmes na fé, dizendo-lhes, É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os Apóstolos designaram presbíteros para a comunidade, com orações e resumos. Eles os confiaram ao Senhor em que havia acreditado. Em seguida, atravessando a Piscídia, chegaram à Pânfila. Anunciaram a palavra em Pérgio e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído entregues a graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vem, direi o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Vem, direi o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor e paciência e compaixão. Vem, direi o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos como ovores vos bendicam. Vem, direi o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Vem, direi o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Para sempre. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino escrenoroso. O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração Rendirei o vosso nome, meu Deus Meu Senhor e meu Rei para sempre Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra Porém o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Vi a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu de junto de Deus Vestida com a esposa enfeitada para o seu marido Então ouviu uma voz forte que saía do trono e dizia Esta é a morada de Deus entre os homens Deus vai morar no meio deles Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor Porque passou o que havia antes Aquele que está sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas Depois ele disse Escreve porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, aleluia Jesus, todo o mandamento E os améns, os alunos, assim como eu Os amém Diz o Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Depois que Judas Eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Assim também vós deveis Amar-vos uns aos outros Nisto todos conhecerão Que sois meus discípulos Se tiver desamor uns aos outros Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meu irmão e minha irmã Uma pequena reflexão Para a nossa manhã de domingo Quinto domingo Domingo da Páscoa Neste domingo E no próximo Nós teremos a oportunidade De ouvir As últimas palavras De Jesus Antes de sua paixão Apresentadas Pela nossa Liturgia Judas Tinha acabado de sair Ou seja Acabado De romper Com a comunidade Dos discípulos Para ir participar Como traidor Da condução Do seu mestre A morte Observem Que a morte É Uma Realidade Próxima Jesus Será Detido Caluniado Rejeitado Suprimido Excluído Do mundo Dos vivos No entanto Na sequência Jesus Explica Que a sua morte Na cruz Será A glorificação Do Pai E também A manifestação Da Sua glória O Pai É glorificado No filho Porque O filho É a sua Visibilidade Como diz Santo Irineu Do filho O que era Invisível Era o Pai O visível O Visível no Pai Era o Filho Pai e Filho São pois glorificados Um pelo outro O Novo Testamento Usa de diversas Fórmulas Para falar Da glorificação Como por exemplo Quando diz Que Jesus Que Jesus Foi elevado Acima De tudo De todos Os poderes E De todas as forças Este é um tema cheio De ambiguidades Cujo sentido pleno Só Só Será Será Revelado Com a vitória Do Cristo O evangelista João No seu capítulo 12 Nós estamos no capítulo 13 Ele faz Uma Excelente Transição Nele O ser elevado Acima De tudo Torna-se O ser elevado Acima Da terra Uma Alusão Evidente A cruz Quando eu for elevado Da terra Atrairei Todos a mim E para que Não Nos enganemos Sobre o sentido Desta Revelação O evangelista Acrescenta Jesus Falava Assim Para dizer De que tipo De morte Deveria Morrer Portanto A glorificação Do pai E do filho Encarna-se No acontecimento Pascal Nem sempre É fácil Compreender E aceitar Que a morte Indigna De Jesus Seja sinônimo De glorificação É que a glória Do pai E de Jesus Não se manifesta No triunfo Espetacular Mas Na vida Dada No amor Oferecido Ao extremo A entrega De Jesus Na cruz Vai manifestar A lógica De Deus Para todos Os homens E mostrar Como Deus É Amor Radical Que vai As últimas Consequências E neste contexto Qual é o ensinamento Fundamental Fundamental De Jesus Cristo É o mandamento novo Amai-vos Uns Aos outros Como eu vos amei O verbo Amar Utilizado De referência No amor No amor É o próprio Jesus Como eu Vos amei Amar Portanto É acolher É colocar-se a serviço dos outros Dando-lhes dignidade e liberdade pelo amor O amor Igual ao de Jesus Que os discípulos Partilham entre si Será visível Para todos Os homens Este será O distintivo Da comunidade De Jesus Os discípulos De Jesus São Aqueles Que pelo amor Partilhado Vão ser No mundo Um sinal Vivo Do Deus Que ama Tertuliano Que viveu Do ano 160 A 220 Escreveu Que naquele tempo Quando Os cristãos Andavam Pelas ruas Eram Reconhecidos Pelos Pagãos Que diziam deles Vede Como Eles Se amam Mesmo Na perseguição E no sofrimento Eles continuavam A amar E mostravam A todos A sua felicidade Portanto Meu irmão E minha irmã O amor Aos irmãos Mesmo O amor Aos inimigos Pela prática Do perdão Dirá Se estamos Cumprindo Ou não O mandamento Novo Dado Por Jesus Amai-vos Amai-vos Uns aos outros Como eu Vos amei Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Ponço Pilatos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está Sentada Direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De vir e julgar Os vivos e os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Senhor Deus e Pai Cheios de confiança Nós vos apresentamos Nossos rogos Pois precisamos contar Com o vosso auxílio divino Nós vos suplicamos Educai-nos Senhor Em vosso amor Abençoai vossa igreja Para que ela se sinta apoiada Em vosso amor E cumpra fielmente Sua missão Nós vos clamamos Educai-nos Senhor Em vosso amor Tocai no coração De nossa comunidade Para que ela seja aberta Acolhedora E saiba reconhecer Os sinais De vosso amor Nós vos clamamos Educai-nos Senhor Com vosso amor Fazei frutificar Em todos os povos E nações Raças e culturas A força da ressurreição De Cristo E assim Todos tenham vida Em abundância Nós vos clamamos Educai-nos Senhor Em vosso amor Tornai-nos servidores Sempre fiéis Do evangelho de Cristo E dai-nos a graça Da liberdade E da paz Nós vos clamamos Educai-nos Senhor Em vosso amor Rezemos também Pelos nossos dizimistas E aniversariantes Do mês de maio Edna Donizete de Araújo Luzia Borges Neuza Maria Assunção Narciso Jairo Montaldi Lilian de Jesus Fidelis Maria Aparecida da Silva Neuza Aparecida da Costa Guiar Maria Salete Laureano Arlindo Machado da Silva Maria Felipe Alves Maria José dos Reis Silva Patrícia Campos Ionesaua de Paula Por eles e por elas Nós rezamos Educai-nos Senhor Em vosso amor Neste momento Do silêncio do coração Cada um faça chegar até Deus A sua prece Senhor Deus Que vossa graça Alcance profundamente Nosso coração E assim sejamos Verdadeiros instrumentos De vosso reino Por Cristo Vosso Filho E Redentor Nosso Amém Amém Do silêncio do coração Aleluia 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 Senhor, pode esta nossa oração De nossas portas concede o perdão Por Jesus Cristo que é nosso irmão Aleluia 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 As nossas penas, o nosso labor Nossa alegria e nosso amor Por Jesus Cristo que é ser e ser Aleluia 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 Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai e nosso perenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Neste momento, façamos memória dos nossos entes queridos falecidos. Recomendamos particularmente Maria Aparecida de Oliveira, Maria de Lourdes da Penha, Gustavo João Bernardino, Marcelo Damasceno e Wellington Azarias. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, e formado por seus divinos ensinamentos, ousamos dizer, Pai nosso que saia do céu, santo e picado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. A paz te deseja irmão, a paz te deseja irmão, a paz te deseja irmão, com Cristo no coração. Por Deus e Deus que tirais o pecado do mundo, Vem de piedade de nós Por reino de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Por reino de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós 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 Provai, vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, não sou digno de quem entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Amém 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 Mãe, graças ao Senhor, pois ele é em nós Eterna é a sua misericórdia Cerebramos nossa Páscoa Na pureza, na verdade Aleluia, aleluia O poder do Senhor fez para mim O poder do Senhor me exaltou Cerebramos nossa Páscoa Na pureza, na verdade Aleluia, aleluia Não morrerei Cantarei as maravilhas Do Senhor, aleluia Cerebramos nossa Páscoa A pureza, na verdade Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cerebramos nossa Páscoa Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Concedestes a comunhão A comunhão nos vossos mistérios Por Cristo nosso Senhor Amém Só mais um minuto da atenção de vocês Para os nossos avisos Comunicado paroquial Crido Em louvor a Santa Rita Terá início neste domingo Dia 19 Às 19 horas E prosseguirá Até o dia de 21 No dia 22 Quarta-feira Procissão Às 18 horas E 30 minutos Seguida Da solenidade festiva Com a benção Das rosas De Santa Rita Todos somos convidados A participar Portanto Amanhã à noite Não haverá missa Aqui na Matriz Vou comunicar apenas Algumas mudanças Nos horários Das nossas celebrações Eucarísticas A missa Que ainda é celebrada Na quarta-feira Às 15 horas A partir de junho Do dia 1º de junho Ela será celebrada No sábado Às 15 horas E também no sábado Nós teremos a missa Às 19 horas Então portanto No sábado A partir de junho Teremos duas celebrações Às 15 horas E às 19 horas O Terço da Misericórdia Continua na quarta-feira Às 15 horas Na Capela Nossa Senhora Aparecida No terceiro No primeiro No terceiro domingo Missa Às 18 horas Na Capela Espírito Santo Missa No segundo E quarto Domingo Às 18 horas Agora eu me apresento Deixei para o final Meu nome é Padre Guaraciba Eu venho Da paróquia São José e Dores Em Alfenas E iniciei a caminhada Com vocês Na terça-feira Próxima passada Dia 14 Então portanto Eu peço De todos Os paroquianos Da comunidade São Sebastião Neste início Compreensão Paciência Tolerância Compaixão Compaixão E misericórdia O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Que ressuscitou Aleluia O Pai Meu Aleluia Eis nosso Campo Aleluia Salve Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa Música Salve 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 Salve